Oi pessoal, tudo bem? Dr. Matheus. Uma dúvida frequente, não só dentro da endocrinologia, mas acho que para todas as especialidades dos pacientes, né? Como a gente sabe e consegue identificar se um médico é de fato especialista no que diz ser, tá? Isso aí é relativamente simples. O Conselho Federal de Medicina, ele tem o cadastro de todos os médicos aptos para atuar no Brasil, né? E existe uma numeração chamada RQE, que é Registro de Qualificação de Especialista, que é atribuído para os médicos que apresentam a documentação de que de fato são especialistas, tá? Vou exemplificar com o caso de endocrinologia. Para um médico se declarar endocrinologista, seja em anúncio, seja no seu carimbo, ou até para os planos de saúde, né? Na internet, seja onde for, ele precisa, além dos seis anos do curso de medicina, ter feito dois anos de clínica médica e mais dois anos de residência médica endocrinologia, tá? Com essa documentação, o médico, ele apresenta para o seu Conselho Regional de Medicina e ganha o RQE, então, que é o Registro de Qualificação de Especialista, tá? As pessoas pensam, não, mas isso aí só é um número. Não, é um número, né? Mas é um número que é fornecido para quem apresentou documentação de que fez uma formação adequada, tá? O que que a gente vê hoje, né? A gente sabe que ocorreu um boom de novos cursos de medicina no país e, infelizmente, acaba que os programas de residência médica não conseguem absorver todos esses profissionais que estão se formando. Então, e paralelo a isso, né? Também tem um fenômeno ali de vários cursos de pós-graduação, lato senso, muitos desses cursos, eles não são credenciados pelo MEC ou são cursos com cargo horário suficiente, né? E as pessoas que fazem esses cursos não conseguem participar de provas de título de especialista e tal, porque é um tipo de formação que é deficiente. O problema disso, né? Que a gente vê, assim, que acabam surgindo falsas especialidades, entre aspas, né? A gente vê as pessoas anunciando performance, longevidade saudável, nutriendocrinologia, várias coisas. Isso eu tô falando só referente à minha especialidade, tá? Várias falsas especialidades que, na verdade, nada mais reflete do que uma formação desviada e deficiente. Eu acho que a pessoa que tá, de fato, preocupada com a sua saúde, que quer ser atendida por um profissional que teve uma formação adequada, teve uma formação qualificada, né? Buscar pelo RQ é uma coisa bem simples. Então, no próprio Google, se colocar o nome do médico e o registro regional dele, o CRM, tá? E colocar RQ do lado, já vai ser direcionado pra página do Conselho Regional local, né? No caso, aqui no Rio Grande do Sul, CREMERS, ou pro site do Conselho Federal de Medicina. E ali dá pra comprovar se aquele médico, de fato, é especialista no que diz ser ou não, tá? Eu acho que, com relação à saúde, é importante a gente dar prioridade, né, pra profissionais que tenham uma formação adequada, tá? Porque, principalmente no caso da endocrinologia, doenças hormonais, muitas delas são complexas. A gente precisa ter um volume grande de pacientes durante a formação pra, como se diz, né? Ganhar a mão, assim, e saber tratar, tá? Um curso, final de semana, ou com a carga horária menor, ou com menos pacientes, muitas vezes não conseguem capacitar o profissional de forma adequada. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar pra vocês dessa vez, né? Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que compartilhem. Acho que é uma informação relevante pra comunidade, pra toda a sociedade, né? Se tiver alguma sugestão pra algum novo vídeo, algum novo post, também pode escrever nos comentários. Sempre procuro ler os comentários e, quando possível, ali, encaixar as sugestões de vocês num post, num vídeo, tá? Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!